A primeira convidada, que é um privilégio, a gente trabalha muitas vezes juntos e temos sempre um gosto de estar juntos. Para além deste projeto, temos o projeto de acordeão fadista, que também é um projeto muito interessante. E tenho muito gosto, tenho a Carla participo neste espectáculo. E pronto, vamos então tocar dois temas e pronto, espero que gostem. Obrigado. 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 Obrigado.